Música Amigos da GloboFest Sports, estamos aqui no treinamento da seleção de futsal, dia 10 de outubro de 2016. Sábado já tem competição valendo, né professor Hernani? Boa noite. Boa noite, dia 8, na verdade, sábado. Já tem competição, a gente estreia sábado em Salvador, o jogo marcado para o início da rodada às 16 horas. A gente estreia contra o Edgar Júnior, uma equipe que vai representar a Bahia na Copa do Nordeste, uma equipe forte, já com tradição de futsal em Salvador. Mas a expectativa são as melhores possíveis. A equipe está focada, a gente teve um amistoso esse final de semana contra uma equipe forte de Feira de Santana, onde colhemos um bom resultado, tiramos algumas dúvidas, trabalhamos bem os quartetos. E como se trata de competições de um menor porte, a gente usou as outras competições antes dessa como uma pré-temporada, uma base. Então agora o condicionamento físico já está pronto, é trabalhar, manter e focar no jogo de sábado. Fale do amistoso, Hernani, que aconteceu no sábado em preparação para o jogo da seleção de São Antônio Jesus. O amistoso foi proveitoso, a gente já tinha enfrentado essa equipe lá em Feira, onde a gente perdeu no placar de 3x2, onde o goleiro deles naquela oportunidade foi o destaque do jogo. A gente sentiu também o tamanho da quadra, foi uma quadra muito grande, um tamanho maior. Mas ainda assim a equipe se cortou bem lá, mesmo a gente perdendo, mas o objetivo maior que era de trabalhar a equipe foi alcançado. E aí veio o jogo de voto amistoso, onde a gente, dentro do nosso domínio, encaixamos o nosso futsal e vencemos com facilidade. Tudo pronto para São Antônio Jesus sair da sua cidade, direto para a cidade, 5 vizinhos, para trazer os 3 pontos para os torcedores de São Antônio Jesus? Dentro da medida do possível, sim. Falta amanhã a gente confirmar com o Requembal a questão do transporte, o horário já está definido. A gente está saindo daqui sábado, meio-dia, e a questão do material de trabalho já está tudo ok. Esperamos que dê tudo certo, Deus sempre no comando e temos certeza que vamos trazer um bom resultado. Quantos atletas, Hernani, vão direto para Salvador nesse grande jogo? A gente vai para lá com 14 atletas. Hernani, o jogo de voto, já sabe com quem vai jogar? O jogo de voto é contra o Leônico aqui, dia 15. Então faça aí nossa propaganda, como é que vai ser a entrada aqui, dia 15, contra o Leônico versus a seleção de São Antônio Jesus? Bom, segundo o departamento de marketing da Ecos, os ingressos já estarão disponíveis a partir de quinta-feira. E a entrada, segundo o nosso presidente Cal, ficou num valor de R$ 2,00, um valor mesmo simbólico, para a gente resgatar o futsal de Ságio e trazer o torcedor para o ginásio. Isso serve para masculino e feminino? Masculino e feminino. Então dá boa sorte a seleção de São Antônio Jesus, que possa trazer a vitória para a gente, já na estreia pela primeira vez, campeonato de futsal São Antônio Jesus representando. É isso aí, Chico, é a primeira vez e assim, as meninas também estão disputando a Taça da Bahia também, entendeu? Lá em Salvador, estão bem colocados, já estão brigando pelas fases finais. E, em primeira mão para você, eu vou dizer que hoje, São Antônio Jesus, através de uma conversa que nós tivemos aqui no sábado com o presidente da Federação Baiana e seu diretor, hoje nós temos uma grande possibilidade, a depender das coisas que venham a se resolver por esses dias, de sediar a final do campeonato baiano aqui. Então, o presidente baiano de futsal, no caso. Isso, da Federação Baiana de Futsal, Rosalvo, esteve aqui junto com o seu diretor, José Alberto, e nessa oportunidade nós se colocamos à disposição, ele esteve aqui, vistoriou o ginásio, que apesar de ser um ginásio velho, mas está bem cuidado dentro das suas possibilidades, se a questão é mais estética, tem ginásios muito piores pelo aí, entendeu? E dentro de todos os esforços que ele viu a gente fazer, como a pintura da quadra, a recepção que a gente fez para eles, os nossos esforços com documentação, está tudo em dia, tudo certinho, na Federação, ele se mostrou interessado até para fomentar mais a prática do futsal na região. Então, quem sabe a gente pode estar aí em dezembro com a final do Baianão aqui em Santo Antônio Jesus. Boa sorte, Andando, e sucesso? Boa sorte para nós todos, o sucesso não é meu, é de todos nós, santo-antoniense, é dessa equipe aí, e você está vendo aí nesse horário aqui, batalhando, treinando duro para trazer o resultado. Então, Deus já abençoa a gente e vai abençoar mais um pouquinho, e quem sabe a gente não surpreende nesse campeonato baiano. Então, Deus já abençoa a gente e vai abençoar mais um pouquinho.